o salve rapaziada eu sou Farias eu sou a Bruna diretamente love funk house e vamos pensar no vídeo de hoje que a gente vai fazer a gente vai aprender o posto do rosto e a papelana no banheiro vocês acham que vai dar merda gente eu acho eu acho que vocês tipam ó se você tipa já deixa o like aí porque esse vídeo é muito bom segue o Instagram da love funk house e house né segue o Instagram da house se inscreve no canal curte esse vídeo para você não ver nenhum conteúdo por aqui e aqui eu vou sininho das notificações né isso aí gente e olha a bagunça de trás vem para cá que essa bagunça tá horrível mas é isso gente será que foi a Pâmela e o posto que saiu é o chip hein mas gente ó bora faz o pose da Pâmela que vai que eles estão aprontando juntinho de novo é que de vez de vez em quando eu encontro eles juntos para perguntar a pessoa da house se eles tipam ou não casal o que ela vem cá tem uma pergunta uma perguntinha para você o que que você acha da Pâmela e do rosto do rosto 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 de SP é não eu não sei não sei lá nunca parei para avisar enfim eu vou aprender os dois no banheiro bora vendo que você vai falar com ela agora no vídeo eu vou falar com ela eu vou porque as vacas tá solta aqui né é ai entendi as vacas lindas que você vai falar aham entendi tu vai lá falar com a pâmela é eu vou lá falar com a outra pâmela então é e ela tá bem licenciada gente eu só vou falar com ela não vou falar só para a gente prender ela no banheiro porque a gente vai prender os dois juntos tá Oi gente tudo bem Oi tudo bom tudo bom não você não tem um telefone só uma curiosidade mesmo vem cá só uma curiosidade tá pegando alguém da house alguma coisa do tipo ninguém você não tem vontade para ninguém também não ah tá bom era só isso mesmo tchau tem mais alguém dentro então bora subir lá em cima Bruna e aí o que que você acha hein acho que eu tive uma ideia de quando a gente tranca os dois no banheiro qual banheiro que tranca o de baixo tem um do quarto tem aquele ali que tranca também é mas a gente pode trancar o pose do rodo e foda do pozo pode entrar é o seguinte eu queria perguntar uma coisa para você bem rápida é só pegar alguma da ralça interesse em pegar não é uma coisa do tipo sabe rapaziada tava quase dormindo quase dormindo mas tem interesse aqui tá na cabeça eu preciso pegar alguém alguma coisa do tipo não nada de coisa ninguém atora só isso mesmo é nova aqui tá no top não eu preciso fazer uma coisa tá tchau agora nossa missão é como a gente vai comprar os dois manhã a gente tem uma câmera lá dentro tá para a gente conseguir trancar os dois vai bambina entra lá na sala e agora pode gravar o vídeo de casal é uma trend e aí vamos lá nós quatro bora lá rapidão rita para a gente a trinze boa é essa é para lá e agora a gente foi como sempre né a palma comendo para lá rapidão é não nada ouvir em barra não sei que tá Não, volte. Guarda, guarda também. Você tem que defender a minha vida. A gente não vai precisar melhorar a sua frente. Esse lobo em volta, pegue em volta. Vai, ele tem que passar uma chuva de peixe. Vai, vem rapidão pra apagar a frente. Não vai apagar a frente. Vai. Essa é a forma de dar a primeira. Ai, eu posso colocar aqui. Entra aí, rapidão. Sai, sai, sai. Ei, Maria. Maria. O que você quer que grava? Não quero. O que você quer que grava? O que você quer que grava? Para de graça, viu? Não quero. Não quero. Não quero. Apeça a porta. Não quero. Você vai deixar a peça louca aqui? Ok. Me respeita. Enfim, eu vou pegar a porta. Eu não quero. Eu não quero. Ah, eu não vou pegar. Não posso. Eu posso dar uma surpresa pra você? Não, não abra isso aqui. Não vou passar pra ela. Mano, abre isso aqui. Acabou pra ela sair. Será que não precisa sair pela janela? E eu consigo, você e você, você acha que a garrafa tá bunda ali? Ai meu Deus, vai para a esquerda, tá aqui errado. É o segundo que eu tô passando. Que droga, mano. Será que tu consegue passar aqui? Claro que não, né? Eu passo aqui de boa, vou e volto. Eu não consigo não. Eu passo, só não entendo. É doido. Eu tenho que soltar devagar, senão vai quebrar o brilho. Aí você vai pagar. Ah, vou. Eu vou pagar o brilho. Eu vou pagar. Mas cara, eu tenho cara de quem paga alguma coisa. Tá doido. É, Carioca, né? Carioca só mais duro. E você acha que é de Paraíba, não? Paraíba. Você é paraíba? Você é paraíba. Eu não sou paraíba. Eu não sou paraíba. Eu sou paraíba. Você é paraíba. Você é paraíba. Ceará. Eu não vou falar no Ceará. Sabe que Ceará é diferente de Paraíba? É? Xenofóbico. Mas que é isso? Xenofóbico. Que xenofóbico? O que é que você vai falar que vai ser paraíba? Não quero saber. Eu sou paraíba. O que é que eu me atolou? Ai, ai, ai. Será de novo? Ah, ah, ah. Tá vendo que eu tenho mais coisa de novo agora? Pelo amor de Deus. Que que longe. Que que longe. Que que longe, não? Que que longe, não? Paraíba, não? Que longe. Ai, cara louco. Que longe, só paraíba. Para com isso. Nossa. E ela, mãe. Sai, sai. Que longe. Mas se quer taca em mim, o que sai? É sério. Taca o já. Não for, eh? Para com isso. Pessoal. É. Bora. Para com isso. A gente está desperdiçando o meu. Eu estou desperdiçando o meu. Para passar o meu. Meu. Eu não uso baixo. Vai. 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 Jaira. Eu vou pendurar aqui. Vou pendurar aqui e você pula. Cuidado com o psicológico. Vai que mora. Vai. Que louco. Quero porquinha. Vai embora. Cara chato. Vamos lá. A vez de abrir. Tira de perto desse louco. Sai. Pega. Vai. A capacidade de machucar. Uh. Olha. Esse aqui machucou de verdade. É. Esse eu vou te matar com ele. Isso. Machucou livre. Vai. 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 Deixa eu ver. Não. Não é fora. Me dá a minha arma. Olha. Vamos lá. Deixa eu ver. Contra pessoas que querem se aproveitar da minha inocente. Aproveitar. Vai. 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 On... Vai. 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 envelop. Vai. Vai. Coming in. amarca. Agora hydrox infections. Legenda Adriana Zanotto